Voltamos a apresentar com Clemente Drago, de coração para coração. Vamos chegando aqui no início do bloco 2, e vendo aqui para vocês o que vem agora, Samantha Seng, Emotion. Música 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 Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Emotion foi a música que a gente ouviu com a Samanta Seng. De coração para coração, sons que comovem. Olha a presença do Jorge Versilo, Penso em Ti. Eu queria não sentir essa saudade Que me faz perder o sono e querer mais, mais, mais Eu queria segurança e liberdade Mas agora só contigo eu fico em paz, mais, mais É a mente que anuncia quando o coração nos traz Abre as asas, alça, voa, voa, vai, vai, vai Minha alma se liberta cada vez que eu penso em Ti Vai no fundo da saudade e me traz, traz, traz Esses olhos que eu não esqueço nunca mais Penso em Ti Se eu for lembrar de mim eu vou pensar em Ti Penso em Ti A cada ponto só que eu vivo sem poder te ver Penso em Ti É só deitar na cama e a chama aclama-te Penso em Ti Até querendo te esquecer Eu queria não sentir essa saudade Que me faz perder o sono e te querer mais, mais, mais Eu queria segurança e liberdade, mas agora só contigo eu fico em paz, mais, mais, mais É a mente que anuncia quando o coração nos trai Abre as asas, alça, voa, voa, vai, 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 vai Minha alma se liberta cada vez que eu penso em Ti Vai no fundo da saudade e me traz, traz, traz Esses olhos que eu não esqueço nunca mais Penso em Ti No dia a dia no meio da rua eu penso em Ti Penso em Ti Na correria de copa acabando mesmo ali Penso em Ti Passando pela tua esquina eu penso em Ti Penso em Ti Andando pela praia as ondas vão manter em mim Penso em Ti É só pegar o violão e eu penso em Ti Penso em Ti Enquanto você dorme Penso em Ti Se eu for lembrar de mim eu vou pensar em Ti Penso em Ti A cada bom sol que eu vivo sem poder te ver Penso em Ti Foi o que a gente acabou de ouvir com Jorge Versilo E agora para encerrar o segundo bloco Vem a Leni Brody Over You Any fool can see that love is blind And here I am to prove it one more time Forget about my pride I didn't mean to catch you by surprise And I hope that isn't pity in your eyes I've tried so hard to stay away And keep you off my mind And keep you off my mind I know I should But it's no good Cause time goes by And I'm not over you I'll gladly be a fool in love again If there's a chance that you might see me Touch me, want me, ever need me I'm still going crazy over you I know I'm never getting over you One more cup of coffee Then I'll go But there's just one thing I thought you ought to know The days go by But nothing's changed I'm still here for the taking And just a touch would mean so much To one whose heart is breaking Over you I'll gladly be a fool in love again If there's a chance that you might see me Touch me, want me, ever need me I'm still going crazy over you I know I'm never getting over you Over you Over you I'll gladly be a fool in love again And I'm never getting over you Nós acabamos de ouvir Over you com Elaine Brody Estamos apresentando com Clemente Drago De coração para coração O programa que toca emoções 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 O programa que toca emoções